E agora a gente vai direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Albert Silva. É com você, bom dia novamente. Oi Israel, bom dia mais uma vez para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias essa manhã maravilhosa aqui no nosso comércio, na nossa audiência, tanto no rádio quanto na televisão. Vamos falar aqui, o prefeito Ângelo Guerreiro, ele participou no gabinete da prefeitura da cerimônia de posse da nova diretoria da Associação dos Esperantes aqui de Três Lagoas. A chapa Nossa Feira, composta por nove membros, foi a vencedora e terá como presidente agora o feirante Alessandro Carneiro de Campos. Antes, quem presidia era o Fuad Salé. O novo presidente, ele trabalha na feira há dois anos, comercializando produtos embutidos, queijo, doces, cachaça e destacou também quais são os planos, né Israel, à frente dessa associação. Ele falou que a principal demanda do momento é equacionar de forma mais justa o rateio de despesas dos feirantes e abaixar os custos buscando parcerias com empresas e instituições que possam explorar aí o espaço, né? E atrair também empreendedores para ocupar espaços ociosos que ainda existem na feira, foi o que disse aí o novo presidente. Então, parabéns aí a essa nova diretoria, né, que tem nove membros, que chama Nossa Feira. Aproveitar aqui o gancho, Israel. Vamos falar de oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, porque a Casa do Trabalhador tem 126 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, viu? Vou citar algumas delas aqui, como ajudante de carvoaria, são 10 vagas, coletor de lixo, instalador e reparador de equipamentos de comutação em telefonia, motorista carreteiro, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, tem também operador de caixa, repositor em supermercados, vendedor porta-a-porta, são quatro vagas. Só lembrando que a Funtrab, ela disponibiliza aí um aplicativo para os trabalhadores, MS Contrata Mais para os trabalhadores, ou você pode ir pessoalmente na rua Munir Tomé, número 86, no centro. Lembrando que a Casa do Trabalhador funciona todo dia, de segunda a sexta, né, sem horário para almoço. Das 7h até às 17h, são 126 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Israel, daqui a pouquinho tem ocorrência em andamento, daqui a pouquinho a gente volta, trazendo detalhes, né, a gente vai averiguar, a gente vai saber detalhes dessa ocorrência e já já a gente volta trazendo aí o que está acontecendo aí, né, pela cidade de Itrasagoas. A gente volta. Israel Espíndola. Israel Espíndola. Obrigado.